Eu vim trazer um vídeo muito interessante para vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como inserir uma imagem no Word. Muitas pessoas tem dúvida de como inserir uma imagem no Word. Se essa for a sua dúvida, então já vai deixando o like, se inscreva no canal e deixe aí no comentário se esse vídeo te ajudou em alguma coisa. Então vamos para o vídeo. Para você inserir uma imagem no Word, você vai ter que vir aqui em inserir, vai clicar em imagem, vai aparecer essas três opções. Mas aqui a gente vai se focar, são essas duas aqui, este dispositivo e imagens online. Se você quiser adicionar uma imagem do seu próprio computador, você vai clicar em este dispositivo. Vai abrir uma imagem, você vai poder adicionar uma imagem da pasta do seu dispositivo. Se você quiser adicionar uma imagem que o próprio Word disponibiliza por meio do Bing, você clica em imagem online. No caso eu vou adicionar uma imagem que o Word disponibiliza por meio do Bing, porque elas não tem direito autoral. Eu vou adicionar uma imagem, uma imagem desses pássaros aqui. Aí se você quiser, é só você clicar em cima, ela vai selecionar e você perca em inserir. Após a sua imagem estar inserida no Word, você pode fazer algumas coisas com ela. Por exemplo, você pode mover a sua imagem. Você pode, aqui nessas bolinhas do canto, você pode arrastar para a esquerda para ela diminuir. Arrastar para a direita para ela aumentar. Você também pode, aqui nessa bola aqui, nessa parte aqui, você pode arrastar para a direita para ela enlargercer. Ou para diminuir a largura dela arrastando para a esquerda. Você também pode vir aqui nessa parte de layout. Para você escolher como você quer a sua imagem. Por exemplo, você pode deixar a sua imagem alinhada com o texto. Você pode deixar a sua imagem atrás do texto. Ou enfrente o texto. Então essas são algumas coisas que você pode fazer com a sua imagem após inserir ela no Word. Mas tem várias outras coisas que você pode fazer com a sua imagem. Então se você quer aprender a fazer mais coisas com a imagem no Word. Por exemplo, como colocar como plano de fundo. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário se esse vídeo te ajudou. Que no próximo vídeo eu vou trazer um vídeo interessante com coisas que você pode fazer com a imagem no Word. Até o próximo vídeo.